Gabriela Maria da Conceição é acadêmica de enfermagem da UFPE de Picos. Tem uma filha de 11 anos de idade e agora está à espera de Annelis. Após 22 semanas de gestação, durante a ultrassom morfológica, a bebê foi diagnosticada com mielomenigocele, que é uma má formação congênita da coluna vertebral. Eu descobri através da morfológica, com 22 semanas, eu fui fazer de rotina, o médico já tinha pedido, e eu fui fazer. Quando eu cheguei lá, o médico demorou a fazer e eu já comecei a desconfiar, né? Mãe, minha bicha que sente. E aí ele constatou que ela tinha meningomialocele. Só que aqui em Picos eu vim de um tamanho bem menor. Quando eu fui para outro estado, eu vi ela de um tamanho bem maior, que foi outras... Que é essa? Meningomialocele na coluna e ela tem cifose colunar também. Após o diagnóstico, Gabriela procurou ajuda e foi até Fortaleza para fazer novos exames. E mais patologias foram descobertas. Annelies terá que passar por um procedimento cirúrgico em 48 horas após o nascimento. Bom, o médico de lá me sugeriu que eu estivesse lá devido ao suporte que eles têm lá maior, né? Do que aqui no Piauí. Lá eles têm especialidade médica já para crianças com mielom, mielom, que eles conhecem mais como mielom.